Comprei essa cuia Stanley e testei com erva de chimarrão de tereré, mate argentino e mate uruguaio. E agora vou te falar como ela se saiu e pra qual tipo de erva essa cuia mais recomendada. Buenas mateiros! E hoje cá estamos com a cuia Stanley Mate Classic, um produto dos vários da linha mate da empresa. E pra te ajudar a conhecê-la melhor e a tomar a melhor decisão se tu tá pensando em comprar essa cuia, eu vou citar os pontos positivos e negativos, como ela se sai fazendo cada tipo de mate e ainda te dá algumas dicas caso tu já utilize alguma parecida. E a centenária Stanley é conhecida pela robustez dos seus produtos, né? E com a cuia não é diferente. A cuia é bem pequena e relativamente pesada. E as especificações eu vou deixar pra vocês aqui na tela. Tem um formato bem anatômico e bem funcional e eu acabei optando pela cor clássica Hammer Tone Green, mas ela possui várias opções de cores. E quem acompanha a comunidade Hora do Mate sabe que sempre fui adepto das cuias de Nox, mesmo utilizando mais as cuias de Porongo. Eu trouxe alguns modelos da minha coleção pra te comparar os tamanhos e formatos em relação a Stanley, né? E eu tenho várias marcas, na verdade tenho vários tipos da marca Mate in Box, e vocês podem ver como elas são diferentes. E eu já preciso começar falando desse bocal. Eu fiz questão de trazer algumas cuias pra fazer comparação e te mostrar que o tamanho desse bocal vai influenciar na hora de tu preparar o mate. E o bocal interfere diretamente na hora de tu preparar, porque se o bocal for largo, vai dar uma sustentação maior pra erva. O que é um bocal largo, Anderson? Um bocal de cuias de Porongo, por exemplo, como essas daqui. E um bocal médio seria o quê? Essa da Stanley. E um bocal pequeno seria, por exemplo, essa da Mate in Box, que tem um bocal bem pequenininho, ou seja, vai ser mais difícil de tu deixar a erva acomodada e fazer a tua parede do mate de forma que ela não desmorone. E falando um pouquinho do formato dessa cuia, esse desenho da cuia Stanley deu tão certo que o que tem de marca por aí que copiou esse design, olha, não tá escrito. E se copiaram é porque a citação foi boa, né? Depois me digam o que vocês acham desse formato, desse desenho dessa cuia. Ele te dá uma boa pegada e fica bem firme na mão. E agora eu quero fazer dois destaques, tá? Que é a pintura e a robustez do Acino Oxidável. A pintura, ela segue a qualidade das garrafas, pra quem conhece. E pra quem não conhece as garrafas ainda, ela é uma tinta que simplesmente não arranha fácil. Nem fica marca, nem nada, tá? Além disso, ela tem um grip, uma pegada, que parece até meio emborrachada. O que faz ela ficar bem firme na mão, ela não escorrega fácil. Já a robustez do Acino Oxidável, que eu tinha falado pra vocês no início, tu já vê pelo peso dela. Ela tem uma dupla parede de Acino e ela é bem grossinha, que tem também o isolamento a vácuo, né? E o que que isso significa, esse isolamento a vácuo, com parede dupla? Significa que não há troca de calor com o meio. Não tem troca de calor. Do que segundo a empresa, a bebida quente, ela vai ficar por até 45 minutos, mesmo com essa parte de cima aberta. E três horas, ela fica fria, né? Na hora de tomar o teu tereré. E assim, qualidade e acabamento dessa cuia, não tem o que tu discutir. Pontos positivos da cuia Stanley. Já vou começar falando que assim, ó, não há sabor externo atrapalhando no sabor da erva. Aqui tu sente somente o sabor da erva. O inox, ele não solta gosto como outros tipos de cuia. Dois, a erva não azeda. Mesmo que tu fique um tempo sem tomar, e quem tá acostumado a tomar chimarrão, tomar tereré, sabe que depois que a erva esfria ou esquenta, né? Quando tu volta a encher a cuia, a erva, ela fica com aquele gosto azedo. Na Stanley, por ela ter uma excelente capacidade térmica, não vai acontecer isso. É bom pra aquelas pessoas, por exemplo, que tomam umas duas cuias, e aí esquecem, né? Que tava tomando. E aí, quando lembra, volta a tomar depois de um bom tempo. E aí, o mate vai ficar azedo. No caso da cuia Stanley, não vai, porque ele vai permanecer na temperatura que ele tava antes por bastante tempo. Alguns pontos negativos, tá, dessa cuia. A aderência dela. Então, a parede de inox, que ela é muito lisa. Ela não segura direito a erva. Pra quem tá acostumado a utilizar porongo, a cabaça, sabe do que eu tô falando. Isso quer dizer que qualquer erro de cálculo na hora de tu preparar o teu mate, pode ser fatal. Fatal pro teu morrinho, no caso, né? Porque ele pode cair. Na prática, o que acontece? É mais difícil sustentar erva que são mais grossas. Como, por exemplo, as argentinas ou o próprio tereré. Eu já vou falar um pouquinho mais disso depois. Por quê? Porque essas ervas, elas têm mais palitos. E os palitos, eles dificultam a questão da compactação, tá? Não é tão fácil quanto no chimarrão tradicional. Outro ponto negativo. Mate lavado. Algo que todo mundo fala. Anderson, não gosto de coadnotes, porque o mate lava mais rápido. Eu já falei sobre isso no outro vídeo. Não é bem assim. Mas o que acontece? Resumindo, é o seguinte. No inox, a gente não tem agente externo se misturando no sabor da erva e da água. E quando vai acabando o sabor da própria erva que tu tá tomando, já era. Não sente mais nada. Então, tu precisa de ervas que só tem mais sabor. É uma técnica aí pra tu utilizar, né? Coelho de inox. E isso tu não vai achar, por exemplo, no chimarrão tradicional apenas. O chimarrão fino, né? A erva fina. Ah, Anderson. Então, tu tá dizendo que o chimarrão não tem gosto. Não. Mas tu precisa entender que no espectro de ervas, existem ervas com mais durabilidade. E ervas com menos durabilidade. Uma dica boa é tu misturar um pouco de pura folha junto com a tradicional quando tu for fazer tomate. Ou deixar um pouco de pura folha no fundo da cuia. E por que as pessoas têm a impressão, então, que lava mais rápido, né? No porongo, o que acontece? A gente toma um blend de erva. É uma mistura de água. O material orgânico poroso da própria cuia, que pode ser de madeira, de porongo, né? E mais o gosto da erva. Então, quando o gosto da erva acaba ou tá acabando, a gente ainda fica sentindo o gostinho da cabaça ou da madeira saindo misturado. E isso é muito bom. Mas a gente não pode achar que tem uma mágica, sei lá, uma força misteriosa que acaba com o sabor da erva quando ela tá no inox. E que dá um sabor extra pra erva quando ela tá no porongo. Então, sim, o sabor acaba mais rápido no inox. Mas não bem do jeito que a maioria das pessoas acha. E fizemos vários testes, né? Com todos os tipos de erva mate. E eu vou falar um pouquinho pra vocês como ela se saiu, então, no chimarrão. Com ervas mais finas, a compactação, ela é mais fácil. Então, não tive dificuldade e o morrinho permaneceu bem firme, mesmo depois de várias enchidas, tá? Da cuia. Só que eu tive que deixar cevar bem. Pra compactação, ela ser bem perfeita. E não escorregar nessa parede lisa da cuia que eu falei pra vocês. Mas o chimarrão se comportou muito bem. A erva fina, ela tem a questão de ter bastante pó. E o pó ajuda aí nessa compactação, né? Nessa união das partículas de erva. E como que ela é pro tereré, né? Como que ela foi nos testes do mate gelado. Pessoal, mate gelado no máximo sensual copo. Eu chego a dizer que essa cuia, ela é perfeita pro tereré. Mas com uma ressalva. As ervas cheias de palito, com bastante palito na composição, conforme a gente vai enchendo, o morrinho ele vai descendo. E não tem como a gente fazer uma compactação perfeita por muito tempo, como no chimarrão. E isso é uma pane de qualquer cuia de inox, junto com ervas com bastante palito. Inclusive, eu acho que essa cuia, ela vai virar minha cuia 0,1 pro mate gelado. E como foi no teste do mate uruguaio, saiu aí uns bons matezitos com a pura folha repousada, tá? Mas assim como no chimarrão, a gente precisa compactá-la bem. E ainda assim, a gente usa uma água fria pra ajudar na primeira cevada. O morrinho ficou bem firme quando eu fiz com o mate uruguaio. Não desceu, porque justamente eu cevei bem, né? Uma mistura interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma erva de alta durabilidade, que é a erva uruguaia, com uma cuia que não solta sabor e supostamente faz a durabilidade diminuir, o mate uruguaio na cuia inox, ela fica uma experiência muito interessante. Cuia Stanley no mate argentino, o mate ficou bom, mas a cevada, ela não é fácil. Mesmo usando água fria pra cevar o mate argentino, deixando, enchar a erva e tudo mais, né? Conforme a gente for enchendo, a gente vai enchendo, o morrinho, ele tende a se desmanchar. Não chega a atrapalhar a experiência, né? Porque eu sei que não entope esse tipo de erva com granulometria mais grossa, mas fica difícil dosar o sabor quando fica tudo misturado, quando vira aquele sopão, né? Dá pra fazer e ficar firme, mas exige bastante habilidade, eu não vou te mentir. E agora eu vou te contar um segredo, eu vou te dar uma super dica. Uma das coisas que facilita deixar a parede no mate firme e bonita é a aderência do material da cuia. É a parte interna aqui da cuia, né? E nessa cuia o inox, ele é bem liso e escorregadio pra erva. Isso significa que a erva, ela tem a tendência a ir escorregando conforme tu mexer, jogar a água, for passando o tempo. A não ser que a tua erva fique muito bem compactada. E aí que tá o segredo. E o que ajuda a erva a compactar? É a ausência de palito e a quantidade de pó na erva. Então quanto menos palito a erva tiver, quanto mais pó ela tiver, mais fácil vai ser de tu compactar. Pra facilitar a tua vida, usa água fria ou temperatura ambiente, e aqui é outra dica importantíssima, na tua primeira cevada. Vai cevar o primeiro mate ali, usa água fria ou temperatura ambiente. Aí ela vai conectar bem essas partículas mais finas, né? O pó que tem ali na composição da erva. E isso pode demorar bastante, tá pessoal? Eu digo algo entre 5 e 10 minutos. Muita gente não tem nem paciência pra deixar cevada. E no mate ele é importante esse tempo. Principalmente se tu vai fazer um chimarrão na coia de nox, se tu vai fazer um mate uruguaio na coia de nox. O mate argentino também, ele precisa desse tempo maior de cevada. Te lembra disso. Cevada lenta significa parede mais firme. E cevada rápida, a erva vai dissolver e vai cair tudo e vai virar um sopão. Outra dica que eu te dou, não te abala se tu tá com dificuldade de preparar qualquer um desses mates que eu falei. Pois com um pouquinho de treino, a prática, os teus mates vão acabar melhorando e vão ficar no padrão pra tu ter a melhor experiência. Só tu ter um pouquinho de paciência. E agora eu vou dar a minha opinião sincera e o veredito, tá? Afinal, pra qual tipo de erva e pra qual tipo de mateiro essa coia atende? Vamos lá, pro chimarrão. Ela atende muito bem, tá pessoal? Exige um pouquinho de experiência, sim. E o sabor tende a sumir mais rápido por causa do padrão da erva, que nem eu falei pra vocês. No tereré, essa coia é praticamente perfeita. Mesmo caindo morrinho, depois de algumas coias, não atrapalha a nossa experiência com mate gelado. Nos mates repousados, ela atende super bem. Mas atende melhor as ervas uruguaias, que a gente consegue fazer a compactação mais fácil. Erva com palito, como eu disse, como argentina, exige mais cuidado. E nos mates quentes aí, o morrinho, ele faz a diferença pra gente poder dosar o sabor e não virar aquele sopão e não gastar o sabor de uma vez só. E eu recomendo essa coia pra quem? Eu recomendo essa coia pra quem busca novas experiências. É aquela pessoa que gosta de surfar na evolução, né? Os mateiros que viajam bastante e precisam daquela praticidade. E pra quem eu não recomendo, é pra aquelas pessoas que são muito tradicionais e conservadoras. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que mateia há 30, 40 anos numa coia de porongo, toma sempre a mesma erva mate. Provavelmente ela não vai se adaptar, porque é muito diferente. E tá tudo bem. Então, eu não acho que essa coia é pra todo mundo. Mas eu acho que todos deveriam provar e tirar as suas próprias conclusões. E eu vejo que a Stanley no Brasil se tornou meio que um símbolo de status, né? Mas eu não vejo bem dessa forma na linha mate. Eu vejo a linha mate como um investimento pra quem quer ter um produto mais durável. Um produto que é durável pra vida. Porque tem aquela questão da garantia vitalícia, né? Coisa que nenhuma marca de mate te dá. Ela é resistente, ela é estilosa. Pra isso, tu vai ter que pagar um preço um pouquinho mais alto, obviamente. Mas se vale a pena ou não, pequeno padrão mateiro, só tu vai poder dizer. Veja o que outros mateiros estão opinando sobre ela. Leva em consideração aqui o que eu te falei nessa análise. E toma a decisão que faz sentido pra tua realidade. Eu vou deixar o link que eu comprei, a minha Stanley, aqui na descrição. E eu também quero saber a tua opinião sobre ela. Me deixa nos comentários. E ó, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela pra ti. Que vai te dar uma ajuda como fazer os mates na cuia de inox. Bons mates e até a próxima.